Na tarde de ontem, as crianças e adolescentes do Centro Social Desenvolver tiveram uma tarde diferente, cheia de diversão. Eles interagiram junto com a equipe que apresentou história misturada com ciência. E as crianças, claro, a adoraram. Eu acho incrível que isso aconteça aqui no Centro Desenvolver. E espero que aconteça mais vezes, né, para a gente sorrir e brincar. O projeto Movimenta é uma iniciativa da Fê Comércio, desenvolvida através do SESC e SENAC-MT, com o objetivo de levar ações que eles já desenvolvem dentro das unidades para todo o interior do estado, totalmente gratuitas, voltadas à cultura, lazer, recriação e informação. Nós estamos em Nova Mutum com ações de cultura, lazer, saúde, educação. Aqui no Centro Social nós estamos desenvolvendo apresentações artísticas, oficinas culturais, orientação em saúde bucal e diversas outras atividades. O SENAC, juntamente com o SESC, apresentou para as crianças novas tecnologias para desenvolver o aprendizado através da realidade virtual e aumentada. Esse projeto Movimenta é importantíssimo para levar as ações por meio do sistema Fê Comércio, SESC e SENAC, aos nossos serviços, às cidades na qual a gente não tem unidade presencial. Para o SENAC é importantíssimo estar presente hoje aqui em Nova Mutum, principalmente porque a gente tem trago nesse projeto novas tecnologias, né, que desenvolvem o aprendizado do público em geral, né. Então, o SENAC hoje está aqui com óculos de realidade virtual, que proporciona uma experiência incrível para o aluno ali, uma vivência daquilo que ele está aprendendo, além também de uma ação por meio de QR Code de realidade aumentada. Então, é o SENAC Mato Grosso cuidando da educação e incorporando aí novas tecnologias para um aprendizado melhor e mais produtivo.